Olá pessoas, aqui é o Barba e a Sony saiu na frente, pelo menos se você considerar Samsung e Apple, sim, saiu na frente. A empresa japonesa anunciou o seu primeiro celular com lente telefoto que traz um zoom de verdade, sim, um zoom ótico de verdade no sentido de que a mesma câmera, a mesma lente, sai de uma distância focal para a outra, peraí, sabe isso aqui ó, aqui você tá vendo né, uma lente tradicional saindo de uma distância focal para a outra, é exatamente isso. Mas será que eles foram os primeiros? Não. Hoje eu trago os principais detalhes da câmera do Sony Xperia 1 Mark IV. Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho do lado, assim você não perde nenhum vídeo. Bem pessoas, esse nome Sony Xperia 1 Mark IV é só para dizer que é a quarta geração do Sony Xperia 1. É, a Sony é muito ruim para colocar nome em produto, meu Deus, mas tudo bem. Ele traz um Snapdragon 8 Gen 1, que é o mínimo que a gente espera, display 4K de 6,5 polegadas OLED de 120 Hz e proporção 21 por 9, ele é aquele mais compridinho. Tem 12 GB de RAM, começa com 256 de armazenamento e ainda tem suporte a microSDX de até 1 TB. E outra coisa que ele ainda tem e que pouquíssimos smartphones têm hoje em dia, pelo menos os topos de linha, é a saída 3,5 mm para fone de ouvido. E um botão dedicado para foto, olha só. Traz uma bateria de 5.000 mAh, vem nas cores Black, Ice e Purple. Esse roxo está fantástico. E na caixa, olha só a curiosidade, na caixa do produto só vem a caixa, o produto e fecha o outro lado da caixa. Acabou. Agora as câmeras, a principal tem 12 MP, é uma 24 mm com abertura f1.7, uma ultrawide de 12 MP também, 16 mm f2.2, uma telephoto variável, é isso mesmo, de 12 MP que vai de 85 mm a 125 mm. Eu achei pouco a variação aí, porque se você colocar mais ou menos assim no tradicional de smartphone, seria 3,5 vezes de zoom para 5,2. nem dobra, nem é 3,5 para 7, mas já é um começo, já está se arriscando em fazer uma tecnologia assim. E olha só, eu vi canal gringo, gigante, famosaço. Eu vi também portal de notícia brasileiro, gigante, gigante, 10 vezes maior do que o meu canal. Falar que esse Sony Xperia 1 Mark IV é o primeiro smartphone com esse tipo de lente telephoto. Não é a primeira vez. Se você fuçar aí, você encontra até o Galaxy S4 Zoom, que era meio que um smartphone híbrido. Mas, se você considerar a lente telephoto com zoom telescópio, ou telescópico, sei lá, que é o zoom, que ele, na verdade, ele não faz a protuberância, ele não sai do smartphone, e sim ele é interno e acompanha a lateral do smartphone. Então você tem um jogo de lentes que, combinada com espelhos, você consegue fazer uma telephoto interna, só que meio que na lateral do smartphone. Mas é como se fosse, ao invés da telephoto ser assim, né, que sai do smartphone, o zoom, na verdade, é assim, do lado de dentro. E quem foi a primeira empresa que trouxe esse tipo de tecnologia? Eu, inclusive, estava no lançamento brasileiro, durante o Asus, durante um cruzeiro, eu estava no lançamento brasileiro. Tem tudo isso lá no meu Instagram. Foi a Asus, tá? A Asus que, em 2015, mostrou o primeiro protótipo desse smartphone, e em 2016, chegou até a lançar no Brasil. Era uma geração que os smartphones só tinham uma câmera, e era três vezes de zoom. Todo esse zoom, de uma até três vezes, era óptico, né? Diferente, por exemplo, hoje a gente tem o S22 Ultra, que tem uma lente telephoto de três vezes, mas tudo que vai de uma vez até três vezes é tudo digital. No Zenfone Zoom, todo esse range até três vezes era óptico. Mas voltando aqui, né, gente? Voltando, o assunto é Sony Xperia 1 Mark IV. Ele tem alguns diferenciais que não é uma exclusividade desse modelo, né? Algumas características são herdadas dos modelos anteriores, mas eu vou trazer aqui algumas coisas que são bem legais nesse smartphone. A primeira delas é vídeos em 4K a 120 quadros por segundo. Mas, dessa vez, em todas as câmeras, porque o modelo anterior, até o Xperia Pro 1, se eu não me engano, Pro-I, aliás, Pro-I. Que nomes difíceis, meu Deus! Ele faz 4K também, 120 quadros, mas não em todas as lentes. E esse modelo da Sony, sim, faz todas as lentes. E também traz possibilidade de filmar em 10 bits HLG. O HLG, pra quem não sabe, ele serve muito como base pra você exportar vídeos em HDR. O Dolby Vision dos HDRs do iPhone, por exemplo, a base deles é HLG. Ele traz também o Eye Tracking, né? Que é o rastreamento de olho. Isso é bem característico das câmeras da Sony, mas também tem várias outras câmeras profissionais que trazem esse rastreamento de olho. A Canon também investe nessa tecnologia, mas também tem outros formatos de rastreamento. Tem de animal, né? E o rastreamento mesmo de objetos. Outro diferencial herdado de outros modelos são os apps profissionais, mas eles vêm bem mais aprimorados nessa geração. Eu tô falando do Videography Pro, o Photography Pro e o Cinematography Pro. E pelo que eu andei pesquisando, eles também vão lançar um novo app pra esse smartphone, que é o Music Pro. Esses apps que já estão no smartphone, né? Eles são bem característicos porque todos eles trazem todas as opções manuais que você possa imaginar que uma câmera, até tradicional, pode ter. Mas também modos que câmeras profissionais têm. Por exemplo, o Photography Pro, né? Tem aqueles modos P, S. O Videography Pro tem uma característica muito legal que você, além de controlar, né? Tudo de forma manual, velocidade do aberturador, ISO, temperatura. Você pode fazer tudo direitinho ali, configurar pra você filmar. E tem um menu interno desse app que você pode configurar os dados de uma live stream. Você pode transmitir ao vivo dessa câmera, direto da câmera mesmo, câmera nativa do aparelho. Você pode transmitir para o YouTube. Assim você pode ter um controle maior, né? Exatamente como se eu estivesse fazendo uma live usando essa câmera aqui plugada num USB, num HDMI, pra um computador e tal. Do mesmo jeito você pode fazer com esse Sony. Só que você não precisa do computador. Você pode fazer direto nele. Inclusive, os acessórios da geração passada, né? Continuam valendo pra esse. Que é, por exemplo, o Vlog Monitor. Que você pode literalmente usar um mini monitor de retorno pra você poder usar a câmera nativa do produto, né? Do smartphone. E se monitorar. Eu já ensinei aqui outras formas de fazer isso. Mas a Sony tem um produto separado pra isso, né? Um acessório exclusivo pra essa linha. E outra característica também, né? E isso vai pra quem gosta do ecossistema, pra quem usa o ecossistema da Sony. É você poder usar uma câmera Sony e a imagem ser espelhada para o smartphone. E aí você tem um monitor de retorno muito maior. Só que além disso, além de você ver a imagem muito maior, né? Usar o Xperia 1 Mark IV como um monitor de retorno. Além disso, você pode transmitir uma live stream também ao vivo. Só que aí a imagem vai ser da sua câmera profissional. O que mais uma vez, eu volto aquela história. Eu posso fazer isso da minha câmera plugando num computador. Mas no caso, você pode fazer simplesmente com o smartphone da Sony, né? Casando Sony com Sony. Que é bem legal. Mas é isso, pessoas. Essas foram as características que eu gostei demais desse Sony Xperia 1 Mark IV. Eu já tinha achado o Xperia Pro Eye, que eu já fiz vídeo sobre ele aqui. Eu já tinha achado fantástico. Muito incrível mesmo. E esse smartphone em si, ele tem essa característica da telefoto de verdade, né? A telefoto ótica. Que dá um zoom de verdade sem precisar trocar de câmera. Mas não significa que ele é melhor do que os outros smartphones em alcance dinâmico, em reprodução de cores, nada disso. Eu vi vários exemplos. Eu não acho que a Sony está se destacando muito ainda na fotografia com esse smartphone, com esse Sony. Cada smartphone, ele te inspira de uma forma, né? Esse Sony, com certeza, tem uma certa inspiração nas próprias câmeras da Sony. Mas me diz aí o que vocês acharam desse smartphone, das características que eu trouxe aqui. E muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto